Bom dia fiel, segunda-feira começa a semana, véspera de jogo de Sul-Americana, Corinthians e Universitário, mas como o Corinthians tá se lixando pra Sul-Americana, a Luxemburgo mal fala da Sul-Americana, na verdade eu não queria nem jogar, eu deixo isso claro várias vezes, jogadores meus falam, e aí a Sul-Americana, sábado tem Copa do Brasil, ah tem o Brasil, ninguém fala na Sul-Americana, deixemos pra falar no Bom Dia Fiel da terça-feira, deve ser de novo a garotada, exceção feita aqui em oposição com o Moscardo e os reservaços tipo Rafael Ramos, enfim, Juliano que devem jogar contra o Universitário, mas vamos falar de Campeonato Brasileiro, vamos lá, vamos colocar aqui pra vocês, a rodada ajudou, a rodada foi bem corintiana, primeiro pelo Corinthians, que se auto-ajudou ao vencer bem o Galo, numa das poucas vezes no ano que o Roberto tocou a bola pro Roger Guedes, Roger Guedes pro Roberto acho que não tocou nenhuma, mas enfim, o Corinthians venceu por 1x0 com justiça, o Atlético Mineiro que não venceu nenhuma, desde que Luiz Felipe Scolari foi contratado no lugar de Cudê Cachicó, não venceu nenhuma, mas além disso o Vasco perdeu, Cuiabá e Bahia empataram, então passou Cuiabá, passou Bahia, se manteve à frente do Vasco, Curitiba venceu a América, abriu distância em relação a América e manteve a distância do Curitiba, e neste domingo, 4x3 do Santos, um dos maiores escândalos da história do futebol, o pênalti absurdo, escandaloso, inventado pro Santos ganhar do Goiás, assim, de envergonhar qualquer cidadão, e o cara foi no VAR, que chama, pelo amor de Deus, tá pegando mal, o cara foi lá, viu que não foi, não, não, vou dar esse pênalti, mais ridículo que isso, só jornalista clubista que diz que foi pênalti, aí realmente é caso de caçar MTB, mas assim, uma vergonha o pênalti pro Santos, mas mesmo assim, mesmo assim não, os dois disputavam pra não cair, o resultado não foi ruim pro Corinthians, mas não estamos aqui pra analisar o que é bom ou ruim pro Corinthians, é pra falar a verdade, foi um escândalo, o pênalti que inventaram pro Santos, e nos outros jogos são os resultados lá em cima que interessam um pouco o Corinthians nesse momento, vamos pra classificação? Vamos lá, deixa eu tirar aqui, bora pra classificação. Por que que essa disputa foi importantíssima? Vamos lá, desculpa, tirei. Ó, Botafogo abriu 10 pontos sobre o Flamengo, aliás, o Botafogo com 36 pontos em 14 rodadas é a mesmíssima pontuação do Corinthians em 2017. Ah, não tem time pra ser campeão, com essa distância foi campeão. A diferença é que o Corinthians tinha 3 empates e 11 vitórias, né, e o Botafogo não empatou, tem 12 vitórias, uma a mais e perdeu duas. Então, no final das contas, dá a mesma pontuação, e a diferença é que o Corinthians tinha 8 pontos pro segundo colocado, que era o Grêmio, o Botafogo abriu 10 pro Flamengo. Isso é o problema do... E o Palmeiras, que empatou com o Flamengo graças ao sistema que tava de folga e não deu um pênalti escandaloso pro Flamengo, tá 12 pontos do Botafogo, o Fluminense tá 12 pontos, Grêmio e Flamengo a 10, o Bragantino também tá 12 pontos. Bom, vamos falar do que o Corinthians que interessa. Tá aqui, ó, zona do rebaixamento pra vocês. Ó, América é o Lanterna com 9, o Corinthians perdeu do Lanterna, América, e perdeu do Goiás, que tem 11. Coritiba e Vasco tem 9, Bahia 13. O Corinthians com 15 pontos tá empatado, não, tá um ponto de Cuiabá e Santos, Santos que precisou do apito escandaloso pra vencer o Goiás. Mas vamos lá. Por que que é importante? No próximo sábado, o Corinthians não vai disputar a rodada brasileira por causa da Copa do Brasil. O Corinthians vai jogar contra o América pela Copa do Brasil. E por isso, não vai ter Corinthians e Grêmio, que seria o jogo. E o outro jogo era Vasco e América. Então Vasco, América e Corinthians, de quem luta pelo rebaixamento, não joga na próxima rodada. Então o Corinthians vai folgar, vai voltar a jogar daqui a 14 dias, né, no outro final de semana contra o Bahia pelo Brasileiro. E poderia entrar no rebaixamento, mas não vai entrar. Por quê? Ainda que o Goiás vença a partida, a sua partida, ele vai a 14 pontos. Curitiba vence a partida, vai a 13. Então o Corinthians continua fora do seu rebaixamento, aconteça o que acontecer na rodada. Por isso foi muito importante para o Corinthians. Queiro não, isso dá moral para o time. Já que no brasileiro a obrigação é não cair, o Corinthians vai ter uma folga aí para se preparar e focar na disputa da Copa do Brasil. Precisa reverter o jogo contra o América. Perdeu de 1 a 0 em Minas, né. Nas outras fases perdeu de remo em Atlético Mineiro por 2 a 0. Chegou em Itaquera, venceu ambos por 2 a 0 e levou para os pênaltis. E ganhou ambas nos pênaltis, né. Dessa vez o Corinthians... O Corinthians vai precisar fazer 2 a 0, não precisa nem nos pênaltis. Passa direto, precisa de um gol, ganha nos pênaltis. Vamos ver o que vai acontecer. O América que perdeu do Curitiba, o lanterna do brasileiro. Entra mais pressionado que o Corinthians. Enfim, é outra competição, mas obviamente que traz os resultados. É isso, gente. Se inscreva no canal, blog do Vitão, ative o sininho, deixe seu like. E amanhã, além do Bom Dia Fiel, que todo dia aqui às 8 da manhã tem um vídeo novo para vocês, vocês sabem, aqui no canal tem sempre live de pós-jogo e transmissão em parceria com a Rádio Coringão, seja de futebol masculino, feminino, futsal. Enfim, fiquem ligados aqui no canal, blog do Vitão, tá certo? Bom dia, Fiel. E o VAR é um lixo, hein. A arbitragem é um lixo, hein. Parabéns, Alvinegro, Carioca, Botafogo, pela liderança. O event tinha Marte mais, sem dirigir depois de cada 6 suddenly. Olha o vaccination, se assistiu, Westаться del Rio de Janeiro, eu vê. Olha o senhor, o senhor has visto muitas coisas são uma mo Amanda? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Là, vamos lá.